Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal do Max Mix Audio Cursos. Eu peço para que você se inscreva no nosso canal, aperte o sininho das notificações e seja notificado a cada vídeo novo aqui no nosso canal, tá bom? Não esquece de deixar o seu like, é muito importante para nos incentivar a fazer mais vídeos como esse, tá bom? E eu quero também fazer um convite especial para você que ainda não adquiriu o nosso curso, se você quer se aprofundar mais em conteúdo de áudio, tá bom? Nós temos o curso online, que é o curso da Max Mix Audio Cursos. Tem um link abaixo e você pode fazer esse curso na comodidade da sua casa. Então não perde tempo, não perca tempo, faça o nosso curso online da Max Mix Audio Cursos, tá bom? Um curso completo para você. E hoje nós estaremos fazendo um vídeo bem interessante, né? Pedido pelos nossos inscritos, série de vídeos, na verdade, sobre a Zero 1V. Como você colocar reverb utilizando o subgrupo, né? Será que na Zero 1V tem muitas funções que tem em mesas maiores, né? Em consoles de mixagem digitais maiores, é sempre da LS9, da PM5D, PM1D, etc. Será que realmente atende? Então é uma queridinha de muitos aí, né? Odiada por alguns, mas a Zero 1V é uma console muito completa, né? Tem muitas funções, né? Claro que se nós fizéssemos aqui uma série de vídeo completo sobre a Zero 1V, iam ser muitas horas, né? Por isso que é importante o curso de áudio para você ter o conhecimento técnico para entender. Nessa série de vídeos, funções da Zero 1V e não vistas na internet, tá bom? Então esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos da Zero 1V. E toda semana, como prometido, a gente vai estar publicando no nosso canal da Max Mix Audio Cursos, tá bom? Logo após a nossa vinheta, a gente já vai voltar aí com o vídeo da Zero 1V, tá bom? Eu vou aparecer menos, mas eu vou estar mostrando em detalhes algumas funções da Zero 1V. Então continua no vídeo, vamos lá!